Música Chegou a hora da virada, cola o adesivo no peito e mostra para todo mundo a cara que você quer para o Rio. Música Freixo, eu colo. Freixo, eu colo. Freixo, eu colo. Música Bota adesivo no peito, eu já falei. Freixo, perfeito. Música Vai limonada, remate. Música Freixo, eu colo. Música É Freixo? Eu colo. Freixo, eu colo. Música Última semana mais emocionante, para a rua todo mundo. Freixo, eu colo. Música Agora é a nossa hora de virar esse jogo. Qual que é a cara que você quer para o Rio? Música 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 Música